Estão acontecendo três palestras simultâneas e, portanto, nessa que os senhores escolheram, ela será apresentada por um palestrante que é doutor em Economia pela Universidade Católica de Brasília, mestre em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e também é graduado em Administração pela Universidade de São Paulo. Ocupou cargos executivos na área de recursos humanos em grandes empresas como o Banco do Brasil e também a Faculdade IBEMEC e o SEBRAE Nacional. Atualmente é sócio-diretor do Instituto Inteleto de Desenvolvimento de Competências. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas desde 1993. Eu quero pedir para que seja recebido com uma salva de palmas, professor Pedro Paulo Carboni. Para moderar esta palestra, eu quero convidar o senhor Tassiano Moreira Gonçalves. Vamos recebê-lo também com uma salva de palmas, Tassiano Moreira Gonçalves. Ele que é educador e palestrante motivacional, mestre em Ciências Ambientais, pós-graduado em Gestão Escolar e docente no Ensino Superior, licenciado e bacharel em Ciências Físicas e Biológicas, é servidor público da Secretaria do Estado da Educação há 15 anos. Atualmente é professor coordenador do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino de São José dos Campos. Portanto, senhoras e senhores, nesse momento do ano início a essa nossa palestra, eu passo a palavra ao nosso moderador, Tassiano Moreira Gonçalves. Muito obrigado, Alex Ribeiro, nosso mestre aqui com sua voz eloquente. Muito boa tarde a todos, como apresentado. Sou o professor Tassiano, funcionário público com muito orgulho há 15 anos. Mas que um prazer, é uma honra estar aqui na posição de moderador neste evento inigualável aqui. E com certeza teremos uma palestra de tamanha magnitude no 4º Congresso de Gestão de Pessoas no Setor Público Paulista. O nosso notório palestrante, o professor Pedro Paulo Carbone, que traz como título, um título bem sui generis para a sua palestra, etos público e cultura organizacional. com sua, com etimologia da palavra, de origem grega da Grécia Antiga, que significa etos caráter moral, podemos enxergar como conjunto de hábitos, crenças, valores de um povo, de uma nação. E neste sentido, o objetivo maior desta palestra é a reflexão. Reflexão sobre este conceito. Etos público na sociedade brasileira e também na administração pública. Mas certamente, o nosso professor Carbone trará reflexões no sentido do que tange. Quais caminhos, quais alternativas, até que ponto os valores, os hábitos, as crenças das administrações podem interferir não somente no etos público, mas na cultura organizacional e até no clima organizacional. E é por isso que nós estamos aqui com vocês, o nosso grande palestrante. Muito obrigado, professor. Taciano, muito obrigado pelas palavras. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Se vocês me permitirem, eu vou aqui para o público, porque eu me sinto um pouco mais à vontade, eu posso me concentrar aqui com vocês. Antes de mais nada, boa tarde. Não, quero ouvi-los. Boa tarde. Isso, agora nós entramos em sintonia. E aí, Taciano, eu tenho que confidenciar para vocês que quando me chamaram para fazer essa palestra, eu fiquei durante algumas semanas pensando qual era a lógica que eu teria que dar a ela para que vocês pudessem receber a melhor informação possível. E eu tinha pensado, Taciano, inicialmente num bate-papo, conversar com vocês sobre esse tema. e eu me sinto melhor conversando, né, sem muita formalidade. Mas eu achei que não ia ficar boa e eu podia desbancar para o senso comum, né. Trabalhar o tema cultura organizacional no senso comum é muito triste. Não que o senso comum seja ruim, pelo contrário. O senso comum é extraordinário, né, porque orienta a vida de cada um. Mas esse tema é um tema um pouco mais complexo. Ele não é difícil, não. Ele é um pouco mais complexo. E ele exige uma reflexão diferenciada. E aí, o que eu fiz? Eu resolvi contar um pouco da minha história de investigação numa perspectiva bem simples, né. As coisas que são complexas não são... que é muito difícil de ser compreendida não são boas. As coisas boas são as coisas simples, né. E eu queria chegar num ponto que interessa a vocês. Eu tinha que conectar a cultura com gestão de RH. Só para saber aqui, quem que trabalha na área de gestão de RH? Olha aqui, a maioria absoluta. Então, eu acertei na mosca qual que era o foco principal do tema. E o que é? Eu quero mostrar para vocês exatamente o dilema cultura organizacional versus gestão de RH. e se eu conseguir fazer isso eu vou me dar para o satisfeito. Mas quem vai dizer isso são vocês. Então, os objetivos da nossa apresentação aqui seria em primeiro plano compreender o que a gente chama do modelo de comportamento na administração pública sem preconceitos, né. Essa é a questão. Como é que a gente trabalha o modelo de comportamento sem preconceito? Dois, mostrar o resultado de algumas pesquisas sobre o tema que poderiam contribuir para a compreensão do que a gente poderia denominar esse etos da administração pública brasileira. E por fim, conhecer a visão científica contemporânea de gestão de RH que interessa a vocês que reconsiderou o estudo e o status da chamada cultura das organizações. Vocês vão ver que o dilema do estudo da cultura organizacional caiu por terra por uma questão muito simples. que ao final da palestra vocês vão conhecer. Muito bem. Que pesquisas que eu quero apresentar para vocês? São as pesquisas que eu fiz que essa é a minha história de vida, né. Um pouco nessa temática. Que eu vou começar falando sobre uma pesquisa sobre comportamento de liderança num grande banco público que já tinha um tom de investigação cultural. Nós vamos depois ver um estudo da cultura organizacional desse grande banco público exatamente porque a primeira pesquisa não deu todas as respostas que a gente queria e a gente faz uma grande investigação apoiada por uma grande universidade brasileira a Universidade Federal do Rio de Janeiro e um grande antropólogo que é o Everardo Rocha. A gente queria contratar o Roberto da Mata mas o Roberto da Mata não pôde porque ele estava nos Estados Unidos e ele indicou o Everardo Rocha que fez um trabalho espetacular que vocês vão conhecer. Depois eu amplio um pouco o espectro dessa pesquisa e vou fazer um estudo sobre a cultura organizacional do setor público brasileiro. E esse estudo fez com que eu abandonasse essa linha de investigação. Eu fiz uma mudança de rota e eu quero mostrar por que eu fiz a mudança de rota porque nesse momento se começa a rediscutir a temática cultura organizacional numa outra perspectiva. E por fim eu trago o quarto estudo que é um estudo que fala da cultura organizacional versus práticas de gestão de RH que é aquilo que vocês fazem no ambiente cotidiano aqui do setor público do governo do estado de São Paulo. E a questão é o que predomina? É a cultura ou é a gestão? E é isso que eu pretendo não resolver nem dirimir porque eu não quero ser prepotente mas o que eu quero encaminhar essa reflexão com vocês. Bom, vocês entenderam? Está claro o percurso que eu vou percorrer? Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. O primeiro estudo que eu fiz aí no início da década de 90 finalzinho da década de 80 começo da década de 90 era uma análise da cultura do Banco do Brasil um estudo sobre o perfil de liderança o que ocorre que o banco vinha para uma situação financeira terrível era uma empresa que não se sabia se afundava ou conseguiria sobreviver e vários estudos para tentar entender a lógica do problema da organização foram feitos esse foi apenas mais um deles eu fiquei apartado durante três anos na Fundação Getúlio Vargas estudando o problema de liderança do Banco do Brasil e nós chegamos à conclusão ao final desse trabalho eu chego à conclusão que o perfil de gerente de agência do BB que são 24 mil gerentes eram não participativo preso às regras voltado para o controle das atividades meio fora de timing e desinformado em relação ao mercado isso era uma carta de acusação ao comportamento de gestão da organização isso me incomodava muito ao passo que também dava uma clareza do quão difícil seria a mudança vocês de uma certa maneira por vocês serem brasileiros vocês conhecem o percurso que teve o Banco do Brasil e a empresa de ponta que hoje é uma das empresas que tem a maior lucratividade relativa do mundo na indústria que opera é uma empresa que superou todos os seus dilemas todas as suas idiosincrasias e esse estudo permitiu que a gente revisitasse o modelo de desenvolvimento gerencial e construísse um programa revolucionário nós treinamos 25 mil gerentes ao longo de 10 anos em programas de MBA em parceria com a USP com a FGV com a PUC com a Universidade Federal do Rio de Janeiro de Minas Gerais do Rio Grande do Sul e um programa inédito que de uma certa maneira fortaleceu todo o treinamento empresarial da nação para tentar de uma certa maneira mudar o perfil da empresa foi importante mas esse estudo me deixou com muitas angústias e a gente passa para um segundo estudo que seria aí sim uma análise mais ampla da cultura do Banco do Brasil e nessa segunda fase que ocorre cerca de 3 anos depois do primeiro estudo tinha como objetivos mapear os traços os valores os mitos e os heróis e quando a gente fala herói a tradução para o ambiente administrativo seria o chamado comportamento de sucesso profissional do empregado do servidor na cultura a gente queria tentar entender isso o que faz o indivíduo o que faz o funcionário o que faz o servidor ter sucesso naquela cultura esse estudo essa análise chegou aos seguintes resultados o trabalho tentava entender o que a gente poderia chamar das representações do imaginário do corpo funcional sobre o bebê possibilitando uma melhor compreensão sobre o que chamamos de vetores de comportamento funcional em particular isso que eu estou tentando colocar para vocês que seria o comportamento de sucesso profissional dos funcionários e o que seria esse sucesso profissional esse comportamento de sucesso seria o perfil de comportamento desenhado pelas relações culturais da empresa que promove e legitima o indivíduo na cultura seria todo aquele comportamento legitimado compartilhado valorizado e portanto idealizado por aqueles que comungam os mesmos ideais e aí eu queria que vocês fizessem uma reflexão de 10 segundos e a pergunta é essa o que vocês tem que fazer em verdade para que vocês tenham sucesso onde vocês trabalham se vocês são funcionários públicos de uma determinada hora mas o que que vocês tem que fazer em verdade eu faço essa pergunta no setor público brasileiro inteira alguns me respondem confidencialmente e alguns servidores públicos me dizem para eu ter sucesso eu tenho que me apadrinhar o único caminho é o apadrinhamento em outros para eu ter sucesso eu tenho que ser competente os outros para eu ter sucesso eu tenho que ter uma formação de ponta a questão é o que você precisa fazer para ter sucesso esse é o chamado comportamento de sucesso claro que é um modelo cultural de relacionamento e você só tem sucesso se você faz algo que naquela cultura é legítimo bom os resultados desse segundo estudo deram a seguinte direção olha só nós queremos saber nesse momento qual era o comportamento de sucesso do funcionário do Banco do Brasil naquele momento cultural esse estudo aponta uma dualidade latente dentro da empresa um banco social versus um banco de mercado vocês entendem bem porque o banco é do Brasil então você tinha aí uma dualidade latente banco social versus banco mercado ou seja para onde vamos qual é o nosso caminho nós vamos ser um banco social ou vamos ser um banco de mercado e esse imaginário dos funcionários da época projetava um banco de mercado em dois bancos sociais simultâneos quais seriam o primeiro o que a gente denominou de um modelo de banco social romântico civilizador que percebia a chamada dimensão social do banco como algo atrelado a um sentimento missionário ele se enquadra dentro de um projeto do banco de atender as necessidades do país representar a nação levar o progresso ao Brasil sustentar a agricultura alavancar o desenvolvimento e outras ideias do gênero uma coisa muito bonita e tal nada contra maravilhoso isso a gente dentro do banco que eu trabalhei 30 anos eu achava isso fantástico isso era o que movia em parte a gente ainda dentro do segundo modelo de banco social um banco corporativo burocrático e esse modelo assumia um contorno diferente ele seria a expressão de um social que oferece segurança assistência estabilidade e salário ao próprio corpo funcional e o que não é diferente no setor público em vários órgãos públicos essa estabilidade todos desejam então nós tínhamos essas duas representações e a questão é o seguinte esse imaginário primeira dualidade latente banco de mercado versus banco social projetava o que a gente podia chamar de um comportamento de sucesso dentro da empresa ocorre que a dualidade abria caminho para um comportamento essencialmente moderador você tem um conflito vamos para o social ou vamos para o mercado isso gera um conflito e precisava de alguém que regulasse e moderasse esse conflito interno e esse cara era um cara muito expressivo dentro da cultura um cara que tinha muito sucesso sucesso tanto no campo hierárquico que acendia muito fácil e sucesso no campo da própria legitimidade social que era uma pessoa querida quem conseguia de uma certa maneira moderar e apaziguar esse conflito latente era o cara que tinha sucesso dentro da organização e nós batizamos esse sujeito de apaziguador de conflito o que ocorre pessoal é que esse apaziguador de conflito não era necessariamente um banqueiro e não era necessariamente um bancário a empresa precisava crescer a empresa era uma autarquia de crédito que oferecia crédito subsidiado e passa a ser um banco múltiplo concorrendo em pé de igualdade com os bancos do país e no exterior e você precisava de um outro perfil só que a nossa estratégia nós tínhamos um cara que tinha um excelente relacionamento interpessoal e um cara que tinha uma capacidade de apaziguamento e moderação de conflitos note que nós estamos fazendo uma reflexão sobre a cultura da organização e vendo quais são as decorrências de um comportamento social legítimo não estamos criticando esse comportamento o foco nosso não era criticar está certo ou está errado ser apaziguador de conflito não era esse o foco o foco era o que era e para onde a gente ia e aí a empresa adota mudanças importantes fundamentalmente novas práticas de gestão principalmente de práticas de RH se vocês forem ver entre na web coloque lá vocês vão ver que o banco do Brasil é benchmark na área de gestão por competência porque a gente investe fundamentalmente nessa perspectiva para melhorar a base de competência que atende o negócio da organização só que a gente decide não mexer no apaziguador de conflito essa foi uma adesão clara nossa e por que que a gente não mexe no apaziguador de conflito porque eu já intuí a época eu e os colegas que estavam a frente desse trabalho que o apaziguador de conflitos ele era o herói da nação ele não era o herói do banco do Brasil então naquele momento eu já estava vendo que o que eu estava estudando era a cultura brasileira e aí o meu problema era o que eu estou vendo aqui eu estou olhando o banco do Brasil ou estou olhando a cultura do Brasil claro que o banco do Brasil ele é o precursor do setor público o primeiro grande órgão do setor público a ser criado era o banco do Brasil para sustentar a coroa quando você tem a quando o pessoal o rei o dom João foge de Portugal porque está sobre sobre a mira do Napoleão e desembarca aqui com 20 mil nobres na costa brasileira alguém tinha que sustentar a coroa que não trabalhava quem era que sustentava a coroa montaram o ministério da fazenda mas não tinha dinheiro os comerciantes que se juntam junto com o governo para montar o banco do Brasil sustentam a coroa que precisava de dinheiro para se manter porque teve uma troca de país a primeira vez na história do planeta que um país troca de território sai lá de Portugal e vem para o Brasil com todas as decorrências disso o que a empresa faz naquele momento é uma mudança de prática de gestão e eu quero que vocês percebam isso note que um problema cultural você está você está resolvendo com práticas de gestão o que a empresa foi uma prática violenta de profissionalização ela nasce em meados de 1990 como um conjunto dinâmico de ações voltadas para a profissionalização dos quadros e um incentivo ao autodesenvolvimento de competências negociais olha o foco incentivo ao autodesenvolvimento de competências negociais e a conquista de empregabilidade interna já que o banco não mandava a gente embora mandou teve um PDV mas aquilo era meio que acordava e tal depois apostar no empreendedorismo a gente queria a empresa precisava empreender para poder ampliar o seu veio de negócios apostar em visão de negócios e valorização do cliente precisava conquistar o cliente e na valorização dos resultados e isso muda a rota da empresa e faz a empresa caminhar para uma outra direção muito bem na terceira fase do estudo eu amplio para tentar estudar a cultura organizacional do setor público brasileiro com toda humildade meus estudos são estudos simples mas com toda humildade eu estou querendo responder algumas questões primeiro entender porque a chamada cultura do setor público não muda primeiro ponto dois identificar a origem de certos comportamentos sociais na administração pública e por fim a possibilidade ou emergência de um determinado etos ou modelo de comportamento funcional na administração pública e o que acontece quando você estuda a cultura você cai de fronte de frente com as mazelas dos nossos problemas e não foi diferente o que a gente encontrou foi seis fatores que dificultam as mudanças e estabelecem a denominada cultura olha estou falando isso entre aspas porque eu já não acredito mais nisso e eu vou dizer por que para vocês primeiro uma cultura baseada na burocracia e aí não no que tem de bom o burocratismo dois um processo de gestão autoritário e centralizado três aversão aos empreendedores internos quarto paternalismo nas relações cinco um sentido de levantar levar vantagem as pessoas querem levar levar vantagem ocupando posições e trabalhando menos cinco uma ideia de reformismo e de todos esses o seis é o mais impressionante que é o que eu quero me ater um pouquinho mas rapidamente para vocês terem uma noção do porquê de cada dimensão dessa muito rápido eu não quero me aprofundar em nada porque eu quero mais que vocês entendam o overview da minha apresentação uma visão vamos dizer assim espacial eu não quero uma visão pontual primeiro burocratismo o objetivo controle impessoal das relações econômicas e sociais qual é o reflexo na administração pública excessivo controle de procedimentos gerando uma administração pública engessada complicada e desfocada das necessidades do país e do contribuinte dois autoritarismo e centralização submissão a estrutura social vigente olha não sou eu que falo que o Brasil é um país autoritário então falo isso em função dos militares também não as pesquisas mostram que o Brasil é um dos países mais autoritários do mundo porque a hierarquia o status quo aqui no Brasil ele é terrível e vocês sabem disso quais são as decorrências do autoritarismo e da centralização na administração pública excessiva verticalização da estrutura hierarquia e centralização do processo decisório como consequência nós temos o fenômeno da socialização do autoritarismo no Brasil que o guerreiro Ramos um sociólogo extraordinário fala com muita propriedade quem age autoritariamente no Brasil culpa a estrutura aversão aos empreendedores objetivo restrição ao surgimento e a ascensão de novas lideranças no meio produtivo principalmente no meio produtivo setor público qual é a decorrência da administração pública a ausência de comportamento empreendedor para modificar e se opor ao modelo de produção vigente paternalismo qual é o objetivo apaziguamento de conflitos sociais e econômicos decorrentes do processo de centralização de riqueza quer dizer o paternalismo o que que é? um viés da centralização de riqueza óbvio vamos dar uma esmola para ver se o outro fica quieto qual é a decorrência da administração pública autocontrole de movimentação de pessoal e da distribuição de empregos cargos e comissões dentro da lógica dos interesses políticos dominantes surgimento do que nós poderíamos chamar dos administradores de plantão da máquina pública que é o cara que não sabe nada e comanda áreas de uma importância extraordinária e por fim o reformismo acho que o que tem de novo tem de novo eu acho que na fala porque na literatura isso é antigo o guerreiro Ramos está falando isso desde 1950 o reformismo é uma ideia muito sutil e uma ideia extraordinária que seria o seguinte a criação de clima favorável junto à opinião pública para a promoção de mudanças que viabilizem o exercício de poder mas eu mudo para eu me firmar dentro do poder redefinição e recomposição de pactos de lealdade desqualificação da gestão adversária passada reformismo porque você que foi o comandante passada era incompetente é um discurso isso porque reforça a minha chegada e reconstrução a partir de maquiados valores e paradigmas e a ideia é o seguinte qual é a decorrência disso na administração pública esse discurso reformista que vocês ouvem sem parar o tempo todo qual é a a decorrência desconsideração dos avanços e conquistas eu vi conquistas extraordinárias do setor público ser sucateadas instantaneamente para uma troca de gestão descontividade administrativa claro porque isso é um jogo eu desconsidero você hoje amanhã você vai desconsiderar e nós vamos ficar trocando de poder aqui né perda de tecnologia claro principalmente a tecnologia que é intangível que é de gestão boa parte dela é tecnologia intangível trocou a gestão se não há responsabilidade em mantê-la degrada tudo né e desconfiança generalizada corporativismo como obstáculo à mudança e mecanismo de proteção à tecnocracia muito bem se vocês perceberam pessoal olha só esses elementos poderiam nos ajudar a entender o perfil do administrador público mas eu não estava satisfeito porque eu estava entrando numa rota de investigação de degradação da administração pública vocês estão entendendo o fenômeno eu sabia que meu estudo não estava errado de um lado mas não estava certo de outro alguma coisa estava errada na lógica essa lógica de você degradar eu estava entrando na escola de degradação eu ia ser mais um agente para degradar o funcionário público mesmo porque eu era funcionário público por trabalhar no Banco do Brasil e não me sentia degradado me sentia competente sério e trabalhador isso é uma lógica de comunicação que você degrada estou entrando na estratégia do reformismo estou dizendo que tudo não presta porque alguém vai chegar um grande santo e vai resolver o problema da humanidade então lógico que sobre essa ótica esse tipo de pesquisa é triste ou seja chegar à conclusão que a nossa cultura organizacional do setor público é retrógrada é incompetente é inapta mas não é isso a questão é que não é isso o que nós estamos vendo é uma camada de gestão horrorosa que degrada a administração pública no país não tem alguma coisa de errada nesse tipo de estudo porque tem muita coisa boa no setor público essa conclusão que eu tinha que eu sentia então o estudo da cultura organizacional não pode servir para continuadamente degradar a administração pública e criar estigmas e preconceitos e aí eu parto para uma quarta vertente de investigação e fui muito influenciado por alguns pesquisadores um deles o Hofstad que é um grande pesquisador nessa área de cultura eu acho o único legítimo no mundo inteiro e por um cara hoje que é o grande cara de RH no planeta não sei se vocês conhecem alguém aqui conhece o Ploihar é o cara esse é o cara no mundo de RH e aí pessoal é essa questão da nossa área porque eu sou da área de RH a nossa área de RH é uma área simples não é uma área complicada é uma área simples vocês vão ver que eu vou mostrar aqui para vocês quais são os grandes modelos de práticas de RH de sucesso no mundo inteiro só que nós estamos lendo nós estamos lendo uma produção textual que é de baixíssima qualidade e que não está referenciada nas principais pesquisas do tema a nossa área pródiga em pesquisas científicas de alto nível os últimos 20 anos nós tivemos uma produção científica na área de RH espetacular e que nós de RH não temos acesso nessa quarta fase a gente chegou a algumas conclusões primeiro empresa ou organização não é nação nem etnia por isso não tem cultura estão entendendo? vou repetir empresa ou organização não é nação nem etnia por isso não tem cultura só as nações e etnias tem cultura e não sou eu que estou falando é o maior pesquisador do mundo que fala sobre isso dois estudar a cultura do setor público brasileiro é estudar a cultura do Brasil ou seja as mazelas brasileiras são refletidas nos órgãos públicos como também nos órgãos privados essas empresas privadas que ficam coladas aí no que é pior do setor público o que elas são? competentes? essas que ganham a licitação com base em toda a corrupção que elas produzem elas são o que? competentes? elas são igualzinhas é tudo igual nós somos tudo faria do mesmo saco não tem essa história de falar que esse setor público é degradado o setor privado é extraordinário e competente isso aqui é tudo um caldo cultural só nós somos filhotes da mesma mãe então o que acontece? que todo o estudo que eu tinha feito do Banco do Brasil e o estudo que eu tinha feito nas organizações públicas a conclusão é que eu cheguei que eu estava estudando o Brasil e vendo as nossas mazelas vocês estão percebendo como isso é poderoso? então aí o que eu boto no lugar? o problema é esse o que nós vamos colocar? então o que tem as organizações? se as organizações não tem cultura organizacional o que elas tem? as organizações tem práticas de gestão e isso não é a mesma coisa que cultura organizacional muito bem para entender um pouco esse fenômeno eu tenho aqui a cebola do Hofstad que o Hofstad ele expõe o seguinte ele fala olha uma cultura nacional ela tem valores que são invisíveis ou pouco visíveis ela tem mitos e heróis que são visíveis e ela tem símbolos isso é uma cultura nacional que são produtos e comportamentos visíveis mas as organizações não tem valores porque os valores são nacionais ou seja se o valor da cultura nacional é o jeitinho brasileiro isso vai ser transposto para o ambiente organizacional e você não vai conseguir mudar isso porque isso é um valor da tua própria cultura é o teu modelo de comportamento social senão vão ter que mudar o Brasil agora como mudar o Brasil se o brasileiro dá certo com esse tipo de valor você pode quando você vai estudar o jeitinho brasileiro foi um mecanismo de você viver num país profundamente autoritário aonde todo mundo inverte comportamento e aonde todo mundo quer reformar tudo a todo momento sem mudar nada o que dá certo é o cara que tem o jeitinho para poder conviver nesse cenário complicado então isso é uma o desenvolvimento de um valor dessa natureza é uma saída de sobrevivência pessoal e social dentro da nação então o que as organizações tem são práticas organizacionais e essas práticas partem do comportamento de sucesso que é profundamente influenciado pelo modelo de gestão porque é o modelo de gestão que vai dizer o que você vai ter sucesso ou não se o modelo de sucesso disser no teu órgão público que você precisa de um padrinho para ascender o que você vai fazer esse é o modelo de sucesso bom falando agora sobre as práticas organizacionais algumas questões importantes Hofstad que é um dos principais pesquisadores do mundo nessa área de gestão da cultura ele vem demonstrar que as práticas de gestão das organizações são de um lado visíveis e independentes da cultura olha pessoal as práticas de gestão são visíveis e independentes da cultura por que independentes porque você muda a prática a hora que você quiser se você montar um novo marco regulatório da certificação de competência do país dizendo que só assume função de confiança gente competente você mudou a direção do país e mudou a direção da gestão pública do país mudou a maneira que as pessoas vão enxergar a competência você muda isso instantaneamente cultura você não muda a mudança de valor cultural leva de 100 200 300 anos mas gestão é instantâneo claro que tem a fase de transição as pessoas aceitarem cumprir a lei mas para cumprir a lei precisa de um judiciário que ajude as pessoas a cumprir a lei e punição se não se não ela deve fazer lei não é não acompanhar o cumprimento dela podendo a cultura nacional circunstancialmente facilitar ou dificultar a implementação claro se você tem uma cultura nacional que é completamente contra a competência do trabalho você vai ter dificuldades vai ter dificuldades numa cultura onde a competência é a altura do trabalho vai ser mais fácil mas isso é uma questão de enfrentamento dois se isso fosse mentira não teria acontecido um avanço extraordinário do modelo empresarial no Japão na Coreia e na China se você tem um Japão com toda a cultura que eu vou batizar aqui de cultura samurai que é uma cultura extraordinária maravilhosa mas não é uma cultura que tinha aparentemente uma empatia com o modelo empresarial e eles conseguem separar serenamente o funcionário da cultura do país para o modelo das organizações e o Japão dentro do presidente extraordinário é um exemplo de gestão isso ocorre na Coreia do Sul e hoje a China nem imaginava que a China ia conseguir um modelo de gestão tão extraordinário então o sinal está voltado para a compreensão que o comportamento organizacional é quanto mais sensível às práticas de gestão do que a chamada de cultura nacional já que a cultura nacional não existe eu estou afirmando que eu devo ter nenhum pessoal eu devo ter nenhum afirmar que a cultura nacional não existe bom para vocês terem uma ideia rapidamente eu quero mostrar para vocês aqui nós temos os valores nacionais na visão do Roberto da Mata o Roberto da Mata fala que o Brasil é um país que os seus valores operam na ótica do reforço para aceitação do sistema inversão que é o chamado jeitinho brasileiro e renúncia que é a solidariedade na dificuldade e domínio de espaços aqui no Brasil todo político fica renunciando ao Brasil dizendo que o Brasil não presta quer reconstruir o Brasil mudar tudo e não vai mudar coisa nenhuma então essa história de se renunciar à administração do outro e eu não estou aqui apoiando ninguém pelo amor de Deus o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é que tem uma lógica de funcionamento que vocês viram que é a ideia do reformismo e as organizações têm as suas práticas organizacionais sejam elas burocráticas ou não hierárquicas ou não processualísticas ou não práticas de compartilhamento de informação ou não de respeito pelo cliente ou não de respeito e solidariedade pelo colega do lado ou não de trabalho em grupo ou não tem as práticas que cada organização resolveu adotar seja lá por que mecanismo for o que eu quero dizer com isso é o seguinte num país como o nosso onde a prática do reforço que é a aceitação do sistema é muito forte a burocracia fica mais forte o país é um país autoritário é um país burocrata claro que a burocracia da empresa tende a ser mais forte de outro lado um país onde as pessoas tem essa é uma cultura tem esse sentido de renúncia que é a renúncia também é um mecanismo de solidariedade é lógico que nas organizações as pessoas tendem a ser solidárias pelo menos a nível dos seus interesses e num país como o nosso onde o jeitinho brasileiro navega e o jeitinho brasileiro é muito social então o trabalho em grupo nas organizações é muito desejado as pessoas gostam de trabalhar em grupo então o que eu quero dizer é a relação entre práticas entre cultura e gestão claro que há mas há no nível de reforço de dificuldade mas não de não há problema de superação a superação ela pode ocorrer como ocorreu em muitos países de uma certa maneira está ocorrendo de alguma forma no Brasil e aí vem a questão final aqui da nossa apresentação que eu acho que eu tenho que ir na verdade apresentar não sei que é um ponto fundamental dessa minha fala que é o seguinte se a gestão é o ponto mais importante qual é esse estado da arte de gestão de pessoas que vai impactar o comportamento das pessoas quais são as práticas de sucesso bom a literatura resolveu esse problema o que eu estou falando aqui para vocês eu coloco os artigos científicos na mão de vocês e as pesquisas empíricas de altíssima qualidade isso está resolvido essas práticas elas têm dois viés primeiro ela tem que ser ética e segundo elas têm que ser voltadas para resultado se ela é ética ela atende ao empregado ao servidor ao funcionário e se ela é voltada aos resultados ela atende à organização se a organização fica mais forte seus funcionários seus servidores também ficam mais fortes simples muito simples quais são elas para entender eu tenho que primeiro explicar o conceito de capital humano porque elas estão vinculadas ao conceito de capital humano das organizações e o que é capital humano capital humano é primeiro competências individuais vinculadas à estratégia e resultado olha pessoal essa é uma coisa importante não tem nenhuma palavra aqui jogada a esmo por que competência individual porque competência coletiva ela é instável no sentido de que você vive várias coletividades várias equipes simultaneamente hoje a competência individual que é exigida de vocês é ter paciência de me assistir aqui faz sentido ou não? tem dia que a tua equipe são as pessoas que ligam no teu telefone tem dia que a tua equipe é o teu chefe que está fazendo demanda em cima de você o tempo todo tem dia que a tua equipe é o cliente o contribuinte que não sai da tua frente e está te irritando lá e você tem que ter paciência para atender o problema dele o que é a equipe? equipe é o que você vive a tua demanda a tua relação mas o que existe em termos de competência é você você é a equipe é dinâmica eu não vou dizer que nós aqui temos uma competência isso é uma metáfora isso é uma analogia o que existe é você é você e o mundo é a tua competência de relacionamento social e de viver nesse planeta então você existe claro que eu vou analisar como mapeador de competência as equipes que você participa meu caro e a partir disso a gente vai tentar aportar competências para você poder conviver com aquelas equipes legal? então o capital humano de uma organização ele é a soma das competências individuais focadas para as estratégias e os resultados estratégia por quê? porque eu tenho que colar você a missão da organização resultado por quê? porque eu tenho que vincular o resultado da tua operação esse é o fenômeno então se eu colo você a missão e colo você ao processo de trabalho eu resolvi o problema da organização só que a tua competência não é suficiente por quê? porque eu preciso de um contexto interno favorável se o teu chefe é louco você não consegue trabalhar se o teu par ele tem um poder político extraordinário ele te sabota você não consegue trabalhar se os teus subordinados te enlouquecem porque você é um cara honesto e você está quebrando o status quo daquela equipe você não pode trabalhar a tua competência ela não é soberana seu ponto de vista de capital humano a tua competência ela é um elemento importante mas não precisamos de um contexto interno de alto nível então tem que controlar o contexto nós temos que controlar as relações sociais dentro de uma empresa chefe não pode ser maluco e desorientar empregado desorientar servidor os pares não podem sabotar teu trabalho nem o teu subordinado tem que ser controlado a prática de RH de alto nível vai levar em consideração o contexto onde o trabalho é exercido isso vai gerar um capital humano e esse capital humano vai gerar resultado ou não e se vocês perceberam nessa equação que também é uma analogia evidente para vocês entenderem o fenômeno para tentar explicar o fenômeno o que ocorre é o seguinte o contexto ele é um depreciador da competência se ele for extraordinariamente favorável ele vai fazer com que você possa aplicar a competência no trabalho e pôr é isso que ele vai fazer tá certo? agora se você não tem competência não adianta ter contexto bom não adianta a gente se amar se dar certo todo mundo se abraça isso aqui é uma maravilha e tal não tem competência não atende o cliente não atende o contribuinte não faz o processo funcionar e você é zero o capital humano é zero sem competência você é capital humano zero agora sem contexto você tem uma depreciação do capital humano legal? bom isso aqui é o estado da arte da nossa ciência de RH vocês tem que conhecer essa literatura porque é isso que está demonstrando e a questão é então como o capital humano organizacional é construído e a sutileza é o seguinte olha só o capital humano gera resultado resultado em duas dimensões em comportamento e performance só que esse capital humano ele é formado por práticas de RH se eu introduzo uma prática de RH por exemplo participativa que já está comprovado aqui dá muito resultado nas organizações não estou falando nem de assembleísmo e nem de democratismo não é isso participação é ouvir o teu servidor ouvir o teu empregado ouvir o teu funcionário para você poder soberanamente como gestor tomar a decisão mas essa prática de RH vai formar um capital humano participativo e esse capital humano participativo vai gerar um comportamento claro participativo e bons resultados na organização e a questão é são as práticas de RH que estão gerando comportamento e performance quais são essas práticas de RH? e eu fecho a minha apresentação com elas olha só quantos minutos eu tenho? isso vamos lá práticas de RH que a literatura baseada em pesquisas empíricas de altíssimo nível declaram como eficientes para a geração de resultados em qualquer tipo de organização não é organização do setor público ou privado em qualquer organização isso já está comprovado isso já foi feito em estudo em todo tipo de indústria primeiro essas práticas de RH por coerência tem que operar em cima de duas dimensões competência e contexto não é isso que forma capital humano? capital humano de uma empresa eu não acabei de falar para vocês que é a competência individual do empregado mais um contexto sob controle um contexto blindado que permite o cara exercitar sua competência no trabalho pois bem essas práticas estão em duas direções primeiro em gestão por competência o que nós temos? primeiro práticas de recrutamento e seleção focadas em perfis de competência isso parece óbvio por demais óbvio só que eu quero perguntar para vocês como é que funciona o sistema de recrutamento e seleção externo no setor público brasileiro? primeiro que é um sistema de recrutamento e seleção todinho cognitivista você foca um pedaço da competência competência o que é? conhecimento habilidade atitude no tempo experiência isso é competência competência são quatro fenômenos eu sei seis fazer quero fazer e faço a tempo isso é competência quando você cria um modelo de seleção no setor público todinho cognitivista e que despreza a experiência porque tem uma lei e eu não vou cumprir a lei mas tem uma lei que diz que no máximo eu posso pedir seis meses de experiência o que é que nós fazemos com o modelo de competência do país? a gente joga lixo a fora percebe? você tem que mudar e pior o modelo de recupamento de seleção do setor público brasileiro está na mão das concessionárias de serviço que ganham as licitações são elas que fazem com um critério pessoal que vocês não tem ideia o critério de qualidade é baixíssimo algumas são boas a maioria das concessionárias tem um nível de qualidade baixíssimo questões muito mal formuladas não há não há nenhuma exigência clara entre o conteúdo que você se propõe a fazer questões e a qualidade das questões passando por coisas que são incríveis o que eu já li nos relatórios é de assustar eu já vi concurso que teve questão que ninguém acertou e questões que todo mundo acerta e isso significa o que? essa questão significa o que? não significa nada não significa absolutamente nada está provando e reprovando sem critério algum não há um marco regulatório de orientamento de seleção no setor público brasileiro portanto cada um faz o que quer e o que acontece é que o administrador público com medo de um concurso ser fraudado ele sai fora porque a priori todo órgão público poderia montar a sua seleção essa ideia de que você tem que terceirizar tudo isso é só para garantir o administrador está de plantão evidente e não estou dizendo que o administrador é ruim ele tem que se proteger porque senão ele perde o emprego mesmo se der um problema no concurso que ele montou mas nós estamos é correndo atrás do rabo porque a gente não consegue melhorar a qualidade não deveria ter não deveria ter uma orientação clara do ponto de vista metodológico e tecnológico como fazer um recrutamento de seleção de alto nível e acompanhar essas empresas que estão fazendo isso no mercado brasileiro isso não é por óbvio que deveria ser feito dois práticas de desenvolvimento profissional focadas em competência se vocês perceberam eu não falei de treinamento vocês sabem que treinamento é o pior mecanismo de desenvolvimento de competência hoje em empresa do conhecimento e vocês sabem que o setor público brasileiro é essencialmente uma empresa uma organização de conhecimento isso está comprovado cientificamente pessoal eu coloco não é só minha tese doutorado que eu fiz isso no BB que eu mostrei que o treinamento interno no Banco do Brasil não é o carro-chefe da competência da empresa o carro-chefe da competência do Banco do Brasil é certificação de conhecimento claro que certificação de conhecimento pode circunstancialmente carregar treinamento evidente mas o indivíduo pode certificar seu conhecimento com outros mecanismos às vezes que são mais eficazes essa geração nova não gosta de ficar preso em sala de aula eles gostam de estudar na web através de outros mecanismos então o problema é qual é o mecanismo de desenvolvimento profissional na sua organização que gera competência se vocês lerem a minha tese de doutorado vocês vão ver quais são os mecanismos do Banco do Brasil para vocês terem uma ideia em ordem de importância a primeira prática de RH que gera mais resultado no Banco do Brasil em qualquer tipo de agência é certificação de conhecimento a segunda prática de RH é avaliação de competência 360 graus a terceira prática de RH são graduação e pós-graduação o quarto vem treinamento resolvendo o problema de alguns resultados e eu descobri coisas mais importantes ainda quanto mais eu enfiava treinamento de crédito em agência de crédito treinamento de crédito presencial em agência de crédito caiu o resultado eu quero que vocês me resolvam o paradoxo olha eu estou com um banco com 120 mil pessoas quanto mais treinamento de crédito presencial em agência que opera com crédito na área de varejo o resultado cai por quê? porque não é o modelo mais adequado para o indivíduo aprender o mais adequado é treinamento em serviço do lado do cliente o cara que está comprando o crédito PF então pessoal a questão toda a chave da história aqui é encontrar uma prática de RH de desenvolvimento de competência que seja mais eficaz para a geração de resultado prática de avaliação de competência 360 graus que eu acabei de falar para vocês que é uma prática extraordinária no campo da gestão de contexto o que nós temos? primeiro sistema de remuneração por incentivo bom pessoal aqui é uma coisa muito séria então já está comprovado cientificamente que se você tem uma organização calcado com sistema de remuneração engessado e fixo e você não cresce a remuneração com base no desempenho do indivíduo vai cair a performance da sua organização dois práticas de gestão participativa trabalho em equipe e aumento da autonomia dos colaboradores isso dá resultado é muito melhor do que uma prática autoritária três práticas de compartilhamento de conhecimento você gerar no seu trabalho um sistema de troca de informação entre as pessoas para potencializar o saber na organização quatro gestão do turnover você forma um cara no setor público que está acontecendo em dois anos ele está pulando de empresa pública hoje você tem um cara que depois de dez anos do setor público ele passou por cinco empresas ele não desenvolveu competência laboral em nenhuma delas já tem pesquisas internacionais que mostram que num setor público em qualquer país do mundo você precisa de cinco anos para o cara ganhar competência no trabalho e poder dar resultados bons para a organização pública no Brasil com esse modelo de concurso que você fica pulando de emprego público porque você é livre é livre para pular de emprego e deixar a empresa pública em uma situação complicada ou seja um cara com nível de competência pessoal altíssimo e de competência organizacional nenhuma porque o problema a questão dele é a carreira dele não é o trabalho que ele faz e eu não estou criticando o cara porque o cara isso é um mercado o governo deu esse mercado para ele ele tem que procurar ganhar mais o mercado que ele tem à disposição só que ele tinha que ter um modelo de concurso público diferente evidente regras diferentes e por fim gestão de benefícios e qualidade de vida porque um servidor morto ou doente no hospital ele não dá resultado é evidente que eu tenho que ancorar e dar para eles bons benefícios e qualidade de vida no trabalho para que ele possa exercer a competência na sua plenitude pessoal essas são as regras hoje na nossa área não está mais em discussão não se discute mais se o modelo tem que ser participativo ou diferente não o modelo que dá resultado nas empresas em qualquer tipo de empresa no mundo inteiro é o modelo de gestão participativo o modelo que dá resultado é você ter um marco regulatório do recrutamento e seleção focado em conhecimento habilidade atitude e experiência no trabalho isso está resolvido não tem mais dilema nossa área está perdendo os dilemas a questão é sofisticar os modelos e ajustar eles à necessidade da organização então como eu falei para vocês para encerrar nossa palestra o sistema de remuneração por incentivos vem da época das cavernas o cara caçava o pisão comia a melhor parte passando pelas pirâmides do Egito que o cara ganhava pão o quanto que ele trabalhava chegando na administração científica de Taylor da linha de produção de Ford em 1920 ou seja temos vários séculos de tecnologia em remuneração variável e a gente não usa isso no setor público gestão participativa está comprovada que dá resultados superiores a pelo menos 70 anos só os trabalhos do LICAT ele pesquisou 45 anos mostrando que uma gestão autoritária dá menos resultado que uma gestão participativa então pessoal o que se resolve o comportamento numa organização ele é solucionado com práticas de gestão de RH e era isso que eu queria mostrar para vocês muito obrigado gostaríamos que as perguntas que a plateia possa ter por gentileza encaminhem para o apoio que está aqui infelizmente pela questão do tempo não poderemos responder as questões mas tenho certeza que o professor Carbone se compromete a estar respondendo via e-mail e eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer que diferente de uma palestra convencionalmente técnica professor Carbone você nos trouxe aqui uma riqueza de atributos que vão talvez no sentido da com certeza extrapolam a dimensão técnica e vão no sentido da dimensão humana algo que ao meu ver está muito próximo de uma das principais características do profissional do século XXI que é o vínculo humano o relacionamento o olhar diferenciado que o gestor precisa ter por uma questão obrigatória pelo menos os gestores de hoje e quando eu afirmo isso professor Carbone é no sentido de que com a sua fala e com o orgulho que você demonstra aqui ao dizer que é funcionário há mais de 20 anos e a gente percebe a emoção na sua fala e mais do que isso quando você traz ao público a afirmação e até as suas palavras de angústia ao longo da sua trajetória profissional e essa angústia certamente é uma angústia que muitos aqui gestores presenciam e compartilham e certamente essa angústia é proporcional ao nosso comprometimento profissional e quando o senhor traz à tona mais uma vez a questão da humildade e o senhor cita com toda a humildade meu trabalho é muito simples humildade que vem de humilde do latim humus e quer dizer pé no chão e para encerrar esta reflexão gostaria de algumas considerações da sua pessoa o foco central certamente foi a questão da gestão de competências que é um benchmark do Banco do Brasil e a gente sabe que hoje tem uma mudança muito grande na postura dos gestores e até que ponto a gestão de competências mas também sobretudo a questão do carro-chefe que você trouxe para nós da questão da gestão de conhecimento até que ponto essa a gente está falando de algo intangível até que ponto essa intangibilidade é um dificultador para os gestores do século XXI e como transcender isso para que tenhamos uma gestão pública mais eficiente essa pergunta tem que levar uma meia hora para responder porque ela é uma pergunta que carrega o seu nível você é muito inteligente e você percebeu qual é o problema é fundamental então o que eu diria é o seguinte eu me sinto trabalhando no que eu poderia chamar de gestão de intangíveis só que ocorre o seguinte o mundo passa por um momento de aumento do controle social das relações não é por outra razão por exemplo que uma mulher não entra sozinha num elevador nos Estados Unidos porque o cara tem medo dela uau o cara tem medo dela essa é a questão ela sabe que o cara tem medo dela porque o problema da denúncia a denúncia tem um poder de destruição do caráter do cara e da carreira do ponto de vista social muito forte então o que as organizações estão fazendo elas estão procurando encontrar mecanismos de controle social só do ponto de vista financeiro isso está bem feito exceto no Brasil porque o Brasil tem um descontrole financeiro enorme porque a corrupção aqui abunda aqui nós temos um pseudo controle financeiro a gente não conseguiu superar essa fase mas por exemplo na Europa nos Estados Unidos superado o problema econômico e financeiro das organizações você agora passa para um segundo patamar que é o controle das relações e o controle das relações é para brindar o clima é aquilo que eu coloquei o contexto de trabalho se você não brinda o contexto de trabalho você não exerce a competência na sua plenitude então você controla a competência do trabalhador que já é o intangível através de um sistema de mapeamento de avaliação da competência e controla todo o contexto que está em volta do exercício dessa competência eu não sei se esse modelo é louco ou para onde vai levar a gente eu mesmo eu por mais que eu faça isso e faço isso até hoje como consultor porque eu já sou aposentado do Banco do Brasil estou no mercado trabalhando em consultoria na área de gestão por competência eu mesmo tenho medo do modelo porque o modelo o modelo de competência numa organização é um modelo de controle absoluto que controla todas as relações sociais controla você em essência tanto que os franceses hoje talvez seja a única nação no mundo que enfrenta esse modelo porque o francês por exemplo não quer que o empregado tenha o seu currículo registrado por quê? porque acha que isso vai vulnerabilizar porque alguém pode usar o seu currículo contra você mesmo mas isso é os medos da segunda guerra mundial toda a trajetória do Hitler etc então de forma que esse é um dilema que a gente tem que resolver mas eu prefiro no setor público brasileiro um sistema de controle restrito da competência do contexto pelas mazelas decorrentes do nosso modelo de gestão então eu acho que é melhor do que está aí entende? agora se é o melhor para a humanidade ainda não sei é isso que eu falei para você nós temos que juntos tentar descobrir ok muito obrigado professor Carbone que é um dos maiores especialistas no Brasil em gestão por competências e gestão do conhecimento muito obrigado professor dessa forma então queremos agradecer essa palestra apresentada pelo professor Pedro Paulo Carbone com a participação do nosso moderador Tassiano Moreira Gonçalves nosso muito obrigado por mais essa brilhante palestra agora